E o Motofest, acho que pra qualquer músico aí da cidade, cara, eu lembro de vir, desde moleque, no Motofest, pensar um dia, tá tocando lá. Então quem ama a música aqui de Serquilho sempre foi um evento que todo mundo mirou, entendeu? E hoje a gente tá conseguindo, foi super legal, cara, a gente fez lá o evento no skate, foguetão, o cara tava lá presente, escutou, foi super legal. Pra nós é uma realização, né, porque com menos de um ano de banda a gente conseguiu tocar no Motofest. Sim, e no dia do Raimundos ainda, né? É, exatamente. Cara, a gente escuta desde criança, isso aí é uma realização pessoal, realização da banda, e a gente tá muito feliz. Principalmente a galera de Motoclube que vai tá lá, é sempre uma presença muito importante, porque a galera que tá lá vai ver o evento, só ficar fazendo pau pras motos, enfim, e a galera fica lá pra trocar ideia, é uma recepção muito... Pô, eu conheço o Motofest desde quando eu tinha 10 anos de idade, tô com 32, faz a conta. Mentira, você tem 25, tá escutando, né? É, não, tá bom, vai. 48, né? Idade mental 2, mas, é, mas assim, é uma recepção muito, é calorosa, a galera recebe numa boa, faz um som, o evento é incrível pra todo mundo, e, pô, Danilo, que a gente já fez um monte de barolinho, né? A gente tinha uma banda há muito tempo atrás, muito bom revê-lo agora aqui, e, enfim, pra banda, de fato, pra gente aqui que tá começando, tem pouco tempo, né? A gente tá, tem aí os 9, 10 meses de banda, então, isso é gratificante, tocar num evento grande desse, pra cidade é muito importante, e a gente poder representar isso dentro da, dentro do nosso estilo musical, né? E a galera curtindo, é o que mais importa, então, é, só agradecer. Quantas vezes batendo cabeça nos moshes lá, no Davi? Agora chegou a hora, hein? Agora a gente vai proporcionar isso aí, é muito legal. Fazer um som pesado, ó. Agora, a galera que vai bater cabeça no show de vocês, né? É a ideia. É a ideia.